Mufumba 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 Ai! Ai, mas não dá pra correr! Ai! Não dá pra ouvir mais não aqui não, onde eu tô não. Mas o latido dela tava aí pertinho ou tava longe? A gente tá escutando mais latido não, velho, desde aquela que passei o primeiro rádio. Tá. Amor! Ai! Seu mais a mão aí, Adriano. Amor! Luz ela! Amor! 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 Tis! Amor! Amor! Amém. 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 Noite de chuva chove a noite toda e a batida fica lava muito o cheiro e a batida fica fraca. Vai caçando na cana, hein. Queimona. É bobina! Chama o cachorro aí pra ver, pai. Se ela desce. Chama a cachorra direito. Pode deixar à vontade, porque lá pra cima é área de cana. Pode deixar ela na mata caçando aí pra cima, pô. Se ela não atravessa não, porque lá em cima tudo é cana. É porque as cachorras estão todas caladas, Adriano. É bobina! É bobina! É bobina! É bobina! É bobina! Yeah? É bobina! A matinho mundo dentro. Não, é! É bobina! Ela vai descer, guarda aí que ela vai descer Ah, deixa a tua cachorra trabalhar Domina! É uma bela! É uma bela! Cachorra! Ai! Ah, cheiro! Ah, cheiro! Ah, cheiro! Olha como está escuro aí Alô! É uma bela! 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 Tchau. 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 Rebobina! 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 Cima Luana Tá Luana e a tua Ela foi atrás De Luana Pega essas bocas Cima Luana Ô Robson Ô Robson Luana tá lá em cima Não é melhor ir por aqui não Vai por cima Cadê Luana E aí E aí O que é isso? O bambu está gemendo ali para baixo, os mastigas estão balançando. O bambu está gemendo ali para baixo, os mastigas estão balançando, os mastigas estão balançando. O bambu está gemendo ali para baixo, os mastigas estão balançando. O cheiro! Está ganhando a caçada do meu sonho. É muito gostoso de ver o rabo da bichinha. O bambu está ganhando ali para baixo, os mastigas estão balançando. O bambu está ganhando ali para baixo, os mastigas estão balançando.